Olá pessoal, tudo bem? Eu aceitei o desafio do meu amigo Gabriel Sustaita por vários motivos, mas principalmente porque eu acredito no etanol como energia limpa e como uma das principais forças econômicas do nosso país. Inclusive, eu pessoalmente passei a usar etanol exclusivamente nos meus carros, aqui da empresa e os meus, depois que o Gabriel, o Hermes e o Jean me apresentaram a uma campanha que a Bevaf desenvolve já há vários anos. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o Salib, da Udop. Ele lançou essa campanha que praticamente viralizou as mídias sociais e hoje a gente já tem mais de 100 testemunhos de pessoas muito importantes no setor que fica até difícil encontrar alguma coisa que já não tenha sido dita. Mas é importante destacar, sustentabilidade e geração de emprego é sinônimo de etanol brasileiro. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa cadeia produtiva do etanol brasileiro. Eu sei que o nosso desafio ainda é muito grande para conseguir melhorar as práticas no campo, buscando sempre mais eficiência, mas a gente tem que, dia a dia, buscar essas melhorias para poder mostrar para o mundo lá fora que o nosso etanol não só é economicamente viável, que o nosso etanol é ecologicamente correto, mas ele é, de fato, a melhor opção que existe aí no mercado. Nós aqui da SBW, a gente está focado na produção, no desenvolvimento de protocolo, das mudas que são enviadas aos nossos clientes. Para você ter uma ideia, esse desenvolvimento aqui, a gente tem numa garrafa de bio como essa, mais de mil mudas que são enviadas para o nosso cliente de forma bastante eficiente. Com isso, ele recebe lá resultado de um trabalho de melhoramento das empresas de melhoramento com o qual a gente trabalha muito próximo, que é a Ribeza, o CPC, a Grambinho e o IAC, que asseguram o desenvolvimento de variedades cada vez mais produtivas e resistentes a pragas, resistentes a outras adversidades aí no mercado. Também temos um resultado, uma parceria de desenvolvimento com o mercado, que é um projeto de seleção positiva, que é buscando sempre o melhor indivíduo mais produtivo para produzir as mudas. Mas muda sadia é uma prática importante? Sem dúvida, mas tem mais. Outras coisas, como, por exemplo, afirmatação própria, redução de custos logísticos, plantio automatizado, controles por drones, tudo isso é muito importante. Mas eu queria dar destaque a uma que eu considero essencial no mundo em que a gente vive, que é a redução do consumo de água. Muitas empresas estão investindo no sistema de irrigação por botejo, um sistema altamente eficiente e muito econômico em termos de água. Ok, agora chegou a hora de desafiar outras pessoas. Quero desafiar alguns profissionais que me ensinaram muito nesse setor. Vou desafiar aqui o William Bankist, o Herman, o Bresciani. Quero desafiar também o Guto, da Usina Alta Mogiana, Marcelei, da Adecoagro, Cristiano, da Santa Terezinha e René Sordi, da São Martinho. E, finalmente, Dib, do Ideia e a Luciana Paiva, do CanaOnline. Eu acredito que vocês tenham mensagens importantes a contribuir aqui nessa comunicação. Mas, acima de tudo, eu quero desafiar você, que está aí, assistindo esse vídeo. Da próxima vez que você for abastecer o seu carro, opte pela sustentabilidade. Opte pela geração de emprego no Brasil. Opte pela preservação do meio ambiente. Abasteça com etanol. ится qualquer outro e depois faça uma excelência nessa comunção para entrar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto